Eu reconheci o talento natural que Ciro Gomes tem, que é um cara que entende das coisas, não fala bobagem. Como eu vejo alguns candidatos aí que só sabem falar em arma, 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 como se arma fosse resolver o problema de algum lugar. Se arma resolvesse o Brasil era o paraíso, porque o que mais tem no Brasil é arma. Só a polícia da Paraíba apreende 10,2 armas por dia. E eu sei disso porque nós pagamos. Cada apreensão é pago, se apreender um revólver 38, recebe 600 reais no outro mês. Ou seja, então o problema do Brasil não é arma, o problema do Brasil é educação. E a Paraíba está ensinando ao Brasil como se faz educação com escolas integrais, com giramundo para professor, com giramundo para estudante, com escolas técnicas. Ou seja, nós estamos dando ao Brasil um caminho que é o único caminho possível de tirar o Brasil dessa situação. Então eu apoio o Fernando Haddad. Esse é o meu candidato. Eu acho que exatamente por compreender o papel da educação, eu não poderia deixar de negar o voto e o apoio ao Fernando Haddad. Afinal foi o melhor ministro da educação que esse país já viu. É responsável por uma expansão imensa dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia pelo Brasil e particularmente pelo Nordeste. É responsável pelo mais do que o dobro que existia em campos de universidades públicas. Ou seja, eu acredito na educação, não acredito na violência, eu acredito na educação para combater as desigualdades e para, em consequentemente, combater a violência. Tem algum perigo do brasileiro optar por eleger Bolsonaro? O Bolsonaro é nocivo, ele apresenta algum perigo, algum risco à sociedade brasileira? Olha, eu respeito qualquer escolha, porque a democracia representativa é isso mesmo, é a escolha que você faz a partir do seu livre-arbítrio. E eu respeito isso. É claro que eu, além de respeitar, eu também tenho o dever de poder dialogar com o senso comum, dialogar com as pessoas. E eu acho que o Brasil já tem violência demais. Eu acho que o Brasil precisa pensar em ciência, em tecnologia, em inovação. Se o Brasil não retomar esse caminho, está morto, está fora da disputa, da disputa mundial, da competitividade mundial. Eu estou falando muito à vontade, é o governo do Estado que eu transformei no oitavo Estado para a melhor inovação do país. No nono, em competitividade do país, no primeiro do Nordeste. Então, eu estou falando à vontade. Eu sei o que eu digo, modéstia à parte, compreendeu? E eu acho que esse caminho que se apresenta da solução fácil, de pegar os ódios e os temores que existem e transformar isso num contato, não tem nada a dizer.